Tá bom, hoje o negócio aqui é o seguinte, mano, eu tenho uma missão muito difícil pra fazer, basicamente eu vou trans... Não, cara, não é essa daqui também não, né, João? Eu preciso de um... de uma... é... é... eu devolvo pra cá... aqui, exatamente. É ela que eu preciso. Hoje nós vamos transformar essa belezinha em V3. Na verdade, V2, né? Vamos comigo que o vídeo tá só começando. Então já deixa aquele like, se inscreve, mano, lembrando que eu posto outro vídeo aqui no canal. E hoje é o seguinte, mano, como eu disse pra vocês, eu vou transformar nosso em ouro em V2. Então a gente precisa fazer isso da melhor forma possível. Se você quer acompanhar eu nessa história, o que que nós vamos precisar? Basicamente, nós temos que ir para o mundo antigo. Então se você tá aqui agora, mano, vá para o mundo antigo, vá para o mundo antigo. Meu Deus do céu. Bom, como não tem tanto problema, eu vou ficar num servidor aleatório mesmo e o negócio é o seguinte. A gente vai precisar seguir algumas etapas pra que essa missão seja extremamente correta. Isso mesmo, nós teremos que fazer algumas missões pra conseguir fazer com que nosso Iori se transforme em V2. Então vem me acompanhando que, mano, essa saga tá muito doida. Primeiramente, a gente vai ter que vir aqui, ó. Tá vendo essa casinha aqui? Maravilhosa. A gente vai ter que vir aqui. E antes de fazer qualquer coisa... Editor, agora eu preciso da sua ajuda. Nesse exato momento, eu estou aqui, ó, clicando da maneira mais rápida possível, ó. Vou clicar na parede. E vocês vão ver a velocidade que nós estamos atacando, tá? Aqui, ó. Agora eu vou contar assim. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4... Ó, tô atacando pra vocês verem como é que tá os ataques. Ó, clicando aqui rapidão. Vamos usar a letra Z, ó. Exatamente. O X, ó, desse formato. Vou fazer isso mais uma vez, porque depois nós iremos usar isso como forma de comparação. Então a gente já joga o Z aqui, ó. E agora nós vamos jogar a barra de ar escuro. Bom, estamos nesse lugar. Nós iremos vir até essa casa aqui, ó. Nessa casa tem alguns, né? Tem até um livrinho azul aqui. O que tá escrito nesse livrinho azul? Quero ver. Merry Christmas. Ah, não sei o quê. I hope you enjoy... Alguma coisa de Natal. Então, tem uns negócios aqui bem nada a ver. A gente vai falar com esse Robot Mega. E vamos lá. E vamos continuar. Ele vai falar essas coisas aqui meio que aleatórias. Tipo... E a gente vai falar que a gente tem level 350. Vamos aceitar aqui, que não sei o quê. Ok. Agora nós temos que fazer algumas coisas. Algumas... Fazer uma sequência de tarefas. E vale lembrar que nós temos que seguir elas e não podemos morrer. Porque se a gente morrer, a gente literalmente perde. Então o que nós vamos fazer agora? Eu preciso ir ali pro gelo. Que vai ser no gelo onde a gente vai conseguir fazer essa missão rolar, tá bom? Então vamos lá. Que agora a gente vai falar com um NPC que eu sempre tive muita curiosidade de conversar com ele. Então, cadê o nosso querido amigo? O que nós vamos falar aqui é com a casinha de cachorro. Exatamente. Com a casinha de cachorro. Eu não tô ficando louco, tá? Isso aqui é sério. Então vamos aqui. Vamos falar com ele. Primeiramente a gente vai vir aqui, ó. Diga-me por quê. Aí ele vai falar. Enfim. Aí o que a gente vai fazer? A gente clicou no 2, agora a gente vai clicar no 3. Eu acho que é clica no 2. Clica no 2. A gente clica no dar bom. A gente clica você sabe bem. Certa coisa e pronto. Agora a nossa missão está startada. Nós precisaremos da nossa ioro, então pegue isso ioro. Pois agora nós iremos fazer coisas ardilosas. Bom, se você olhar de uma forma um pouco ardilheira. E aqui em algum desses lugares nós teremos uma espécie de uma porta fake. Então nós precisamos achar essa espécie dessa porta fake que, mano. Aqui, ó. Tá vendo que ela tem uma corzinha diferente? Bem nesse lugar aqui, ó. Bem aqui nesse ângulo, ó. Pá, Pompei. Você vai olhar pra parede e vai usar a sua Dark. E você vai vir aqui pegar essa primeira carta. É, For Master, deixa eu ler. You, bro! Não, 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 não. Tem algumas coisas aqui escrito. Não precisa, não sei o quê. Pegamos a carta de número 1. Ela fecha bem rápido, então, né, mano. Só vai precisar sair agora. E nesse exato momento a gente vai precisar vir pra outro lugar. Nós vamos pra Skypiea. Mano, se você tem uma Light... Teve sorte. Agora, se você não tem, coma. Porque você vai precisar muito dessa Light pra poder, né, conseguir a ioro V2. Após ter feito o que a gente fez, nós iremos à ilha. Que ela tem a nossa queridíssima Cachoeira. A gente precisa dessa ilha aqui. É essa que a gente vai atrás. O que que nós teremos que fazer aqui? Teremos que usar a nossa ioro. Então, mano, é muito importante que você tenha ioro. Eu não sei se com outras... Mano, será que com outras coisas funciona? Vamos lá. Não, gente, ó. Com outras não funciona. Cara, tem até como bugar e tal, mas, mano, é com a ioro. Se você vir aqui, ó, quebramos com a ioro. E aqui vai estar mais uma carta. Exatamente. Pegamos mais uma carta. Felizes. E, mano, só funciona com a ioro. Vocês viram. Precisa da ioro pra poder fazer... É... Mano, é meio que óbvio também, né? Então, agora a gente acabou de pegar a carta. E agora nós vamos pra parte mais difícil dessa missão. É a parte extremamente mais complicada. E vocês vão entender isso por quê. Nós vamos agora se direcionar exatamente pra aquele lugar. Marine Fortress. O lugar do Barba Branca. Tomem cuidado pra não morrer, tá, gente? Porque se vocês morrerem, vocês vão ter que fazer a missão tudo de novo. E aqui é bate-bolha-choco rápido. Então, mano, ó, não errem. E vamos lá. Agora, existe uma pequena questão sobre mim. Será que a ioro, ela consegue ver três ou seria uma espécie de uma skin? E agora em Marine Fortress a gente vai fazer o seguinte. Tá vendo esse negócio gigante aqui? Você vai ali pra trás. É aqui. E tu vai procurar uma entrada igual a gente pegou naquela da pedra, tá ligado? Ó, aqui ó. Essa daqui é bem mais fácil ali, exatamente. Você pode tentar o que for, ó. Ó. Não vai. E o que você vai precisar? Ioro usado. Então, você vem aqui e já vem esse coração. Porque a partir de agora, o negócio já é pra você, mano. A tortura. Mano, não quebra de outras formas. Mas isso daqui, gente, é um labirinto. Então, a gente precisa ir quebrando aqui. Vivian, é bom que tu tenha uma Black Lag ou um outro negócio aqui? Porque, né? Enfim, tu pode ir coisando. Mano, se bem que não é um labirinto assim e tal. Ah, nossa, é mais fácil do que eu imaginava, mano. E pronto. A gente conseguiu fazer o que precisava. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Não, não tem. O X vai? Não, o X não vai. Mas aqui, pelo menos, a gente pode usar as outras coisas. Eita, vasqueira. Cadê? Como é que sai? Calma. Toma Bikudovski. Bikudovski. Muito bem, muito bem, jovem padauã. Ah, aqui tem que ser o X. E, mano, basicamente, agora, a gente só precisa de mais uma coisa. Se tudo na minha vida estiver correto, apenas falta mais um detalhe. E agora, nós precisamos ir pra ilha, onde começamos isso tudo. É essa ilha? Não. Ali está ela. Adeus. Ilha do Bik. Nós iremos vir aqui pra esse lugar que tem essas três pelotas, essas três bolotas. Vamos falar de novo com esse parceirinho. Nesse momento, vai aparecer uma coisa ali em cima que aconteceu alguma coisa com a nossa Dark. E agora, ela faz parte da gente. Então, mano, ó. Vocês irão ver a velocidade de ataque. Eu quero atacar com ela pra gente ver se mudou alguma coisa, ó. Parece que a gente está bem mais rápido. Vou usar o X pra vocês verem. Olha isso daqui. E usar, ó, carreguei, joguei. Mano, olha onde que vai lá o negócio. Olha onde que vai o negócio. Deixa eu segurar o X. Carreguei. Eita, pega. Era pra ser assim? Deixa eu só apertar. Ué, por que que a gente carrega? Bom, não entendi. Eu quero testar nos bichos. Eu quero testar nas coisas. Porque eu sou um espadachim. E a gente, né, tem alguns lugares que tem pra gente ir aqui, mas não é daquele jeito. Deixa eu ver onde que a gente pode ir, que aqui é legal. Será que tem algum boss pra cá? Porque daí a gente vai pra lá. Eu tô achando que a gente tá fazendo um mau negócio vindo pra cá, mano. Acho que era a melhor coisa que a gente podia fazer da nossa vida é ir pro mundo novo. Tá, acho que agora sim tá numa maneira melhor da gente poder testar. Vamos lá. Eu preciso encontrar algum boss aqui, né? Porque, mano, eu me arrependi de ter ficado lá. Eu quero testar. Eu já deixei ali a diferença, né? O editor deixou a diferença pra vocês verem. E, mano, vamos ver se aí a gente sente alguma diferença agora. Diamond, stay here. Eu quero ver quanto de dano a gente vai dar. Já vou tirar aqui o coisa, ó. Sem haki, mil duzentos e pouco. Com haki, mil quatrocentos e tarará. Com o bonézinho, mil e seiscentos. Agora, mano, deixa eu usar isso aqui. Tome, hein? Toma. Toma. Rapaz do céu, mano. O negócio é bom, hein? Oh, ela parece que tá atacando o maior rapidão, véi. Cara, a Yoro é invocada, né, mano? A Yoro é Yoro, né, pô? Nossa, esqueci, né? Pô, parece... Chega a ser triste, mano, quando você usa um negócio... A light, quando você não tá com vida, mano. É triste, velho. Tipo, pra caramba, mano. Ai, mano, dá até vontade de chorar. Bom, o que eu não sei ainda é que, tipo assim, eu não sei se tem uma fase V3 da Yoro ou se é uma skin. Porque vocês comentaram pra mim e me disseram que teria uma skin da Yoro. Agora, eu não sei se é um... Tipo assim, se a Yoro V3 é a skin que vocês falam ou se existe, tipo, uma melhoria da V3... Da Yoro, né, mano? Comentem aí embaixo que se tiver... Obviamente que o pai vai atrás, mano. Toca a Yoro é pra isso. Deixa eu ver se o Fujita tá aqui que a gente já vai dar um... Um socão na cara dele, ó. Já vamos aqui? Nossa, só que isso aqui eu já arrebentei na porrada, mano. Agora, usar o Sharkman. Agora, a gente vem e faz assim, ó. Toma. Seu besta. Ah, mano. Que isso, velho? Mano, que negócio OP. Parcíntia. Parcíntia. O negócio é bom, hein, velho? Mano, ô louco. O pai é invocado demais, velho. Então, meu parceiro, o negócio aqui tá louco. O negócio aqui tá doido. Deixa eu ver aqui. Se tiver um... Mano, o meu servidor, se tiver smoke, velho, você já tá com... Que isso? Ah, os caras... Nossa, o salão da Ride é ali, mano. Que doideira. Ó, na moral, velho. Na moral, esse negócio é o crime, velho. Eu quero ver como é que funciona em mais personagem. Porque, velho, a Yoro é um negócio, né? Que a gente já sabe daquele jeito. Vem cá. Deixa eu tentar juntar tudo. Toma. Nossa, olha isso aqui. É, meio que parece que só pegou em um ali. Mas, mano... Muito OP, velho. Ô, o negócio dá muito dano, tio. Tá maluco? Imagina quando eu pegar a maestria... Maestria máxima no rolê. Porque, mano, a Yoro merece ter uma... Uma maestria mais avançada. Nossa, cortou tudo ali, velho. Nossa, sai levando tudo. Ô, é absurdo o alcance que essa espada tem. É absurdo o dano que ela dá. Quando a gente segura, a gente teleporta. Só não sei se a questão do dano acaba sendo a mesma. Mas, nossa, me deu até vontade de ir lá no... 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 No Berileivons ali. Vamos lá no... No Tid. Cadê o Tidzão? Eu acho que não tá... Ah, tá aqui, mano. Tidzão. Vem cá. Vamos dar ele. Toma. Já vou aqui chegar no... No Dali, mano. Vou tentar dar o máximo de dano possível nele, velho. Esse aqui. Nossa, desviei do rolê. Já vamos ativar aqui o Sharkman. Já toma. Pera aí. Ai! Toma. Toma, meu parceiro. Ih, rapaz. É agora que é a hora que a gente gruda. Toma. Toma. Nossa, o outro ficou... Não! Morri, mano. Eita, pega. Mas, ô... Tirei dano, hein, velho. Se eu tivesse ali mais... Tchá, eu tinha matado. Mano, não tem como, velho. A Ioro é muito boa, velho. A Ioro... Olha lá, o menino acabou de matar e ainda ganhou uma Water King, mano. A Ioro é muito boa, parça. Não tem como, não. Olha isso daqui, velho. Três espadadas a gente mata o último bicho que leva você. 800 ou uma, duas, três, quatro. Quatro espadadas, pra não falar errado, ó. É, só esse aqui não pegou. Nossa, mas esse aqui já foi um negócio mais insano. Pelo que eu entendi, o X, quando eu seguro, ele se vira single target, né? Ele não acerta o outro. Agora, quando... Mano, tem mais... Mano, se grudar isso daqui num cara, tipo... Um cara que tem sete mil de vida, mano. Cinco espadadas a mata. Fiz daqui. Chegar no cara. Já só fazer assim, ó. Já era. Já era. Você já levou, maluco, mano. Já levou. Já levou. Grudar desse jeito no parceirão, não tem como, mano. Ó, feliz demais por ter pegado aí Ouro V2. Isso é muito bom pra, tipo assim, pra aumentar o dano. Agora, de fato, eu não sei se tem Ouro V3. Isso daí, mano, eu já vou ficar devendo, ó. Nossa, corta tudo, mano. Meu Deus do céu. Adorei essa espada. Adorei. Coisa mais linda desse mundo. Então, família, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, mano, já sabe. Deixa aquele like e não se esquece de se inscrever, que é muito importante. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fala. Tchau.